Olha só, no ar aqui com mais uma edição da Tribuna Piauí, nós já começamos falando desse assunto que hoje foi o assunto do dia, a operação do GAECO, que realizou hoje uma operação em sete municípios do Piauí aí você vê as imagens com o objetivo de combater fraude e desvio de recursos públicos a prefeitura de Agricolândia e Passagem Franca foram os alvos o interessante aí que inicialmente o alvo principal era a prefeitura de Passagem Franca, lá do prefeito Raizlan mas culminou com a prisão do prefeito de Agricolândia, Walter Alencar, e da primeira dama, Kelly Alencar os detalhes nós vamos ouvir agora da coordenadora do GAECO, a coordenadora Débora Aragão vamos ouvir o que ela tem a dizer a respeito da operação O GAECO realizou hoje, junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a PRF, o Tribunal de Contas do Estado a operação Ibis-Fausos, numa alusão à Passagem Fechada para a Corrupção o principal foco de investigação é o município de Passagem Franca mas os mandatos foram cumpridos também na cidade de Teresina, Bené-Balobão, Agricolândia, Lagoinha, Barrudu, São Pedro e Campo Maior a investigação é conduzida pelo GAECO, que apura principalmente fraudes de licitação realizadas no município de Passagem Franca, onde há indícios fortes de montagem do processo licitatório e direcionamento para empresas, principalmente empresas de fachadas criadas especialmente para dar uma aparência de legalidade a certos contratos realizados no município a investigação envolve gestores públicos, servidores públicos e operadores dessas empresas Tá aí, olha só, o interessante, o interessante é que os dois prefeitos, coloca aí a foto dos dois prefeitos o Raizlan lá de Agricolândia e o prefeito Raizlan de Passagem Franca e o Walter de Agricolândia tem a foto aí dos dois, os dois são do Progressistas, partido comandado pelo senador Ciro Nogueira nós também mostramos aqui no mês passado a operação que teve como alvo o prefeito de Amarante Diego Teixeira, também do Progressistas, chama a atenção os três prefeitos do senador Ciro Nogueira do partido do senador Ciro Nogueira, sendo alvo dessas operações do Ministério Público o Ministério Público que estava há muito tempo, viu, sem fazer operação desde lá da operação do prefeito de Bertolinha, Luciano Fonseca e aí, portanto, a operação de hoje do Ministério Público, do GAECO, envolvendo o TCE Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, resultando aí na prisão do prefeito de Agricolândia, Renato Montanha você já tratou disso muito ali no alerta, né? Lucas Germana, ontem a gente apresentou que o Tribunal de Contas do Estado, né, tinha bloqueado as contas de passagem franca e a gente mostrou que o filho do prefeito Raizlan está ostentando dinheiro aqui em 13 anos aliás, estava, a firma estava forte, mas agora a firma faliu, porque agora o baque foi grande agora tem um detalhe, Lucas, o Ministério Público do Piauí está investigando o prefeito Raizlan desde 2013, desde quando ele assumiu lá a prefeitura a doutora Débora colocou claramente que empresas de fachadas foram criadas em várias cidades do Piauí para beneficiar essa prefeitura e o prefeito Walter aí de Agricolândia só caiu nessa história aí porque se envolveu com as empresas e ele foi o único, ele e a esposa foram um dos dois únicos presos, né? na casa dele foram encontrados armas e também dinheiro que sugerem compra de voto junto com documento, título de eleitor aí você vê o prefeito e a Kelly, a Kelly é a esposa do prefeito, primeira dama lá de Agricolândia e ela é candidata à prefeita lá na cidade de Alagoinha do Piauí ou seja, ele é prefeito em uma cidade e ainda coloca a esposa para ser candidata em outro município o interessante aí, viu Germana e Montanha, é que ela está ali com a camisa estampada plena, né? agora ela está plena, mas é na cadeia, né? só está bem plena, viu? primeira dama Kelly, Kelly lá de Agricolândia